Oh, quem é que se pôs à p... Ok, podes mandar. Oi, anda. Solta. Espera, isto aqui está... Espera, eu estava... 19... Isto é... Saiam da frente! Oh pai, está a estragar a nossa coisa. Agora é que os jogos para cima. Isto é a cobra saltitona das dunas de Donhanna. Não saio nada! Saiam vocês! Está aqui a cobra saltitona. Vocês podem sair, a cobra não. Não tiras areia! Não tiras porquê, olha lá saltar. Olha, não tens nenhum saquinho. Leva, leva na areia da tua mãe. É uma corda mágica. Mas tens de colocar areia para ele. Ele só vive na areia de Donhanna. Olha, deve-se ter cobras! Mas não se põe lá. Mataste-a! Não! Oh pai, tira-lhe lá. Isto é uma espécie que só existe aqui. Nas dunas de Donhanna. Está aí, é? De Donhanna. Está muito longe. Não sei de onde é que estamos. A gente para ir a pé, não sei de onde é que estamos. E... E é a única espécie que tem este comportamento. Quando lhe atiram areia para cima, começa a saltar, feita maluca. A cabeça é ligeiramente mais escura que o resto do corpo. O teu pai deve ter apanhado uma sombra. Espera aí que eu e a Luísa também vamos descendo. Segura o ar. Oh Bernardo, agarrei na máquina e mexeu. Não para nada queira. Segura só nos binóquios. Bernardo, agarrei. Está aí a minha mala e está aberto.